Naquela época eram novidades. O ponto esquerda fazia essa função, dupla função. Eu me chamava de jogador de 100 metros. Eu fui convocado, mas tinha o Pepe e o Canhoteiro. Éramos três pontos esquerda. Era Pepe e o Canhoteiro. Eu estava com o terceiro. Mas as coisas foram caminhando e eu acabei participando do primeiro jogo contra o Paraguai. Eu joguei esse jogo. O Pepe e o Canhoteiro estavam com problema físico. Eu estava inteiro. Eu joguei essa partida, fiz dois gols até. Porque na minha função de jogador, porque eu fazia o vai e vem. O que todo mundo faz hoje, eu já fazia em 58. Você acabou de falar de formiguinha. Eu trabalhava muito para a equipe. Eu era um jogador, aí eu vou falar, inteligente. Eu sabia o que eu queria. O Fiola me deu plena situação para jogar. Então eu jogava. Quando o Brasil era atacado, eu estava como um homem de meio campo atrás. E na hora que o Brasil pegava a bola, eu já fazia a função de ponto esquerdo ofensivo. Eu fiz o quarto gol. E o Pelé fez o quinto com um passe meu. Ele fez uma menção com o braço, quando eu estava com a bola pela ponta esquerda. E ele partiu para a grande área. E eu dei o cruzamento na cabeça dele. E ele fez o quinto gol. Quinto gol e o último contra a Suécia. Foi um título que, antes de começar, nós não esperávamos. Porque o Brasil não tinha ganho Copa nenhuma ainda. Foi terceira em 1938. E em 1958, o Brasil acabou conquistando a vitória. O Pelé foi um fenômeno, vamos dizer assim, um astro. Dentro da seleção, um garoto que você olhava para ele e não acreditava. Porque ele fazia gol de todo jeito. Dava chapéu. Um jogador inteligente, em que tinha que tomar cuidado com ele. Ninguém que não conhecia o Pelé. Pela primeira vez, nós tivemos uma oportunidade de estar presente diante de um verdadeiro rei. O que a gente chamava o rei era o Pelé. Mas o verdadeiro rei Gustavo. Mas demos um aperto de mão, né? De um a um. E isso ficou na memória de todos. Quando nós saímos do Rio, nós tivemos uma parada na Itália. Jogamos dois jogos e depois voamos para Estocolmo. Era onde nós iríamos iniciar a grande conquista do Brasil. Em que tivemos a oportunidade de jogo a jogo provar que era uma seleção que ninguém pensava que poderia acontecer o título. E ela foi mostrando a sua capacidade. pegamos um time da País de Gales foi um jogo dificílimo e chegamos a final com a Suécia. que muita gente não pensava que a Suécia também chegaria a final. Então, deu um Brasil Brasil e Suécia com pompas de um rei o rei Gustavo apertando a mão de cada um e no final a nossa bandeira carregada por todos foi uma choradeira geral. e isso veio trazer uma amizade muito grande entre dois povos suecos e brasileiros. O meu muito obrigado e é isso aí.